Candidato oficial de supervisão da eleição presidencial, Rihongrua, Ronulo Raysingrua, Ramutuknein Atusrua Tolonulo Raysingrua, quinta-feira, participa deste oral e edifício CNE, Baukau. Turcomissão Nacional Eleitoral, município Baco-Geraldo Dameomelo Ateten, recrutamento oficial de supervisão da NBCN realiza a supervisão do processo de eleição presidencial 2022. O sinúmero candidato iraknese preenche vagas atusida Limanolo, baseada em centro de votação atusida Ronon Raysing, Lima, na estação de votação atusida Limanolo e a suco Limanolo Raysing e a posta administrativa. A preparação para a eleição é no ano de 2022, em novembro, mas a mãe de Adão, também é escritório do município Baco-Geraldo, recrutamento, por volta, a guarda Adão, e a 232, a mãe de Adão, que o Emmanuel Baco-Geraldo, recrutamento, a entrevista, a escritora CNE. O bispo de especialista Raysing e a preparação para a eleição, o presidente da República de Baca-Geraldo em 2022. O oficial servei na entrevista passada, mas ainda precisamos de 150 pessoas que usam, no município do Balcau, no posto administrativo NEN, 59 sucos. E além de iranemos, o centro, a votação, a licitação, a Ramutu, é uma 150 pessoas que usam, se precisam de unir o município do Balcau. Atua sobre a lição presidencial 2022. Preparação na BCNE Alomag prepara recursos humanos. Atua educação cívica, baile, torres, fons. Atua exército em direito político, rodear e a lição presidencial 2022. E ao mesmo tempo vai à educação cívica, será supervisado para a atividade hierárquica, mas que está, vai a ir a cada posto hierárquica, até será supervisado para a atividade hierárquica. Também não é uma cita prepara a recrutamento, será agora, como é, será atua a entrevista da escritora. Olimpia Domingos de Carvalho, candidato oficial de supervisão, o Sissoko, até a reposta administrativa Laga, sente-se contente, está bem-vindo a parte de recrutamento, onde foi supervisão para atos eletor altômago, onde garante o processo de democratização pela laudia que Timor-Leste. O momento, o momento, o momento, o que foi escrito e oral, o que foi a oportunidade de ir aqui para Miami, não damos experiência para Miami, e o momento, o momento, o momento, o que foi a eleição, o que foi a exercer direito, o que foi supervisão, o centro de votação, o estacion de votação, o que foi a garantir. O processo democrático, o que foi a garantir. e isso.